o michael dele com michael teve essa do bruno henrique que passou isso aqui da trave acho que eu vi essa aí bela joga demais demais mano muito minha dupla cara ele joga muita bola mano muita coisa mano ele dá risada velho porra mano o bruno é particular mano é um cara particular né então mano ele é quietinho mas ele também resenha só que aí tem que entender qual é o momento que ele que o mundo tá para resenha aqui aqui no programa presente se acha que ele se ele viesse ele ia ser mais calma uma resenha conhece as praias da dona sonia vai lá então mano é muito louco mano é o jeitinho eu vou contar uma coisa que eu não poderia contar mas eu vou contar ninguém vai ser preso não então tá tranquilo ou vai né mano eu o bruno henrique é muito meu parceiro a gente jogou no santos junto e a gente era muito parceiro no santos e quando ele o Flamengo teve a parada de ele vim e ligar para todo dia mano vem para mim e Flamengo é 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 Flamengo por favor vem para cá vai rola aí você tá pra caralho vem para cá vem para cá e ele queria vim também veio só que o Bruno como falei o Bruno cara muito particular mano a gente não sabe como é que o Bruno tá no dia então ele chega contigo conversa brinca outro dia ele não fala com você caralho mano aí eu falei vou fazer um teste não vou falar com o Bruno a gente fica uns dois meses sem falar mano caralho mas assim mas tudo de boa aí eu falei hoje eu vou falar com ele falei e aí Bruno ele aí parça como é que tá mano tudo bem normal normal se você fala assim mano a gente tá dois meses sem falar ali caralho é é nós caralho vamos tomar um e no campo gol todo jogo aí o Bruno Henrique vai e sem se falar e sem se falar fora de campo mas também sem brigar tá tudo bem que doideira mano a Bruno é louco e para ele ele nem percebeu nem percebeu tava tudo bem que doideira mano que doideira cada um tem o seu então vocês nem se separaram